Deus é Deus Não importa a circunstância Ele sempre Será Deus Minha fé Não está firmada Nas coisas que podes fazer Eu aprendi De adorar Olha o Kleber Rodolfo Ele veio, sim, o amém Somente dele vai seguir E o Rodolfo que teve culpa Ao cometer o pênalti vai lá e se redime Mas a cobrança do Kleber foi no centro da meta Olha só E de pé direita E de rosa que você só vai ser Primeira chute Ele é Deus Se a porta abrir Ele é Deus Mas se fechar Continua sendo Deus Se a doença vier Ele é Deus Se curado eu for Ele é Deus Se tudo der certo Se tudo der certo Ele é Deus Mas se não der Continua sendo Deus Minha fé Ele é Deus Ele veio, sim, eu amei Somente dEle, mas ninguém a Deus seja o louvor Se Deus quiser, Ele é Deus Se não quiser, Ele é Deus Se a porta abrir, Ele é Deus Mas se fechar, continua sendo Deus Se a doença vier, Ele é Deus Se curado eu for, Ele é Deus Se tudo der certo, Ele é Deus Mas se não der, continua sendo Deus Mesmo tendo várias chances de virar o placar Aí o Norberto cruzou de primeira bola no primeiro pau, chegou o Kiesa Rodolfo em dois tempos em caixa Quase, quase o Vitória abre o placar no barradão Chegou bem ali o Kiesa fazendo desvio Jogada muito parecida com o que ocorreu no final de semana lá em Juazeiro Aí o Norberto cruzando, o Kiesa chega no primeiro pau E o Rodolfo em dois tempos faz a derrota Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, 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 Vamos lá Vamos lá Obrigado.